Aí, fala rádio, os moleque tão cheio da inveja, husk Isso é normal, sabe por quê? Diz aí, porque é tudo nosso, tá ligado? Os moleque fica puto porque é tudo nosso O shape é nosso, o dinheiro é nosso Os moleque fica puto porque é tudo nosso O shape é nosso, os veneno é nosso Os moleque fica puto porque é tudo nosso O shape é nosso, os veneno é nosso Os moleque fica puto porque é tudo nosso O shape é nosso, o dinheiro é nosso Se hoje eu tenho é porque eu batalhei Pra chegar até aqui, muita camisa eu suei Agora eu tô feliz com o shape da hora Vagabão não queria, porra, e agora chora, chora Quando me ver passar na sua escola Andando sem camisa de perna com a minha bota Com lenço na cabeça eu tô chamando atenção No porta louva da carreta tem um malote de cifrão Mas calma que essa porra é pra me comprar os veneno Já começou o ano e eu quero ir desenvolvendo O leque tudo puto, tão morrendo de inveja Porque a mina desespera, tão querendo abrir as perna Porque sou namorado comi muito pudim Tá ficando gordinho com inveja de mim Mas calma moleque, é só tu fazer igual Rala pra caralho e faz dieta de animal Manda o ciclo foda pra dentro da tua carcaça Daqui um, dois meses moleque, tu esculacha Não adianta ficar puto e vim Morrer de inveja, correr atrás do teu Que do meu eu tô correndo Minha luta é contra o vento e eu venho vencendo O shape e grana é tudo nosso, pode crer Os moleque achar ruim porque é tudo nosso O shape é nosso, o dinheiro é nosso Os moleque achar ruim porque é tudo nosso O shape é nosso, os veneno é nosso Os moleque achar ruim porque é tudo nosso O shape é nosso, o dinheiro é nosso Os moleque achar ruim porque é tudo nosso O shape é nosso, os veneno é nosso Se só com o shape já representa a página cheia do time Só de rolezinho contra o vento de BM Noi vira é saia de Já descendo estralado com as pesada no pescoço Uma bela de cada lado causando mó alvoroço Só imagina esta proeta, tipo meu mano santista Várias é o verdernamento, não arrumar que não invista Se paguei cússi de seis litros, mas nois fica demendo Na rapa E pra evitar qualquer conflito, a cintura ia ter só as bravas Imagina só os pacos de cem Ia ser foda ou a sete Várias não tem o que é que tem Ia comer todas do prédio Só de shapeira estralada, de aba reta e regata E no rolezinho na calada, uma bala diplomata Porque nois pode até ficar rico, mas nois não esquece a raiz E se hoje eu me sacrifico, amanhã eu faço o que eu amo feliz Por isso é que eu meto o peso, por isso é que eu corro atrás Eu sei que o quadro tá cedo, e que o tempo é morar Por isso eu sigo os caralho fechado, amigo eu conto nos dedos Só eu sei dar minha caminhada, por isso eu acordo é cedo Se tu quer ter algo, irmão, não adianta essa oração Teu só vai por a mão, de primeiro ver tua ação É só acreditar, parceiro, e meter marcha aqui Tanto mulher, carro e dinheiro, lembrar de quem é o teu pai Tu é sino do rei dos reis, é ele quem olha por ti Pra esse não regras ou leis, é só tu nunca desistir E se eu cheguei longe, neguinho, eu espero ir além Não é porque ando sozinho, que disfarço de alguém Tu pode ter as mil e cedo, as Lamborghini, as Terraria Sem filantar com ninguém, se não for assim, então pare Me vem de corpo, puxa o ferro, conheço bem minha força Bunda mole, eu não toleiro, e não quero que esses me onçam A cirá é diferente, é pra quem tem sede, tem gala É só pra nego, chapa quente, se tu não tem, então rala Tipo o Zanet no Gil, tipo o V.A. de Naijin Tipo o caveiro e fuzil, desculpa se eu sou assim Sarilho o chefe tá ligado, se os boi tem, nois vai ter Esse recado já foi dado, e nois repete pra você Sem dinho já é causaria, tiro a peita é la ter Imagina se chegar o dia, com dinho vai chover buceta Então o irmão mete marcha, tipo o Mano Sainte lá em Ute Porque os balote, as rachas, e seu irmão não nos ilute O Mano Sainte é Sica, fechado com o Husky Lion É nóis, Sarilho o chefe Os moleque acha ruim porque é tudo nosso O shape é nosso, o dinheiro é nosso Os moleque acha ruim porque é tudo nosso O shape é nosso, os veneno é nosso É nóis, Conexão Ute, RP e GIM É tudo nosso, o RAID é ZI que representa Tá ligado? Valeu! Irmão, quem disse que é preciso ter dinheiro pra ter o shape da hora Pra ter a bela que tu quer no pé Quem inventou isso daí? A chave pra felicidade é treinar pesado Ter garra e correr atrás Com essa receita, parceiro O resto é consequência Coach Heitor Fusaro Vem treinar com nós RP, porra! Valeu! Valeu!